Bom dia, bom dia, começando mais um webinar aqui na Certiva. Estou muito feliz, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Alonso, sou gestor da área de marketing da Certiva, e hoje eu estou aqui com o doutor Leandro Alvarenga, um dos precursores da LGTB no Brasil, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o contexto da lei e atividades de prospecção B2B. Então, nosso foco hoje é conversar em negócios voltados de empresas para empresas, tá bom? Então, hoje todo o nosso convite foi estendido para empresas de segmentos que têm o seu modelo de negócio voltado para vender para outras empresas, tudo bem? Antes de começar o nosso webinar, quero pedir encarecidamente para que todo mundo curta o nosso canal aqui no YouTube, porque a gente sempre está produzindo muito conteúdo para a sua empresa, para ajudar o seu negócio, e também vou pedir para que você já deixe um joinha no nosso vídeo, porque isso ajuda a gente a estar cada vez melhor, tendo até um feedback melhor sobre o nosso conteúdo, sabendo se está satisfazendo ou não o nosso público, que para nós é super importante, a gente produz, porque a gente quer produzir algo bacana para vocês que estão aí nos assistindo, tá bom? Doutor, muito obrigado aí pela sua presença, hoje eu não vou fazer muito rodeio aqui, a gente já vai entrar direto no tema, mas muito obrigado pela sua presença, vou deixar até você se apresentar, e depois você joga para mim, só para a gente fazer um contexto, o porquê da conversa também, tá bom? Legal, obrigado, Guilherme. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, é muito importante para a gente participar aí desses esclarecimentos para o mercado, para os clientes, a Certiva faz esse trabalho de educação muito importante, até para demonstrar que ela não está preocupada, porque ela já está em conformidade com a LGPD, e está atenta aos regulamentos e obrigações legais aí que a lei nos coloca. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Alvarenga Miranda, eu sou advogado brasileiro e europeu, sou formado, tenho formação já como DPO europeu pela Universidade de Nebrija, na Espanha, sou homologado para ser DPO na Europa, trabalhei na criação da LGPD, junto ao Congresso Nacional como consultor legislativo desde 2010, então eu posso dizer que eu me sinto um pouco pai da criança, é claro que a LGPD não foi feita por uma pessoa, ela foi feita por várias pessoas, em uma discussão muito ampla, mas tem um dedinho meu lá, em alguns aspectos, em alguns pontos, tem vários vídeos participando no Senado, na Câmara de Deputados, tenho livros escritos, trabalho na área de proteção de dados há mais de 10 anos, e acredito que era necessário para o Brasil essa legislação, para que ele pudesse não perder oportunidades do mundo, porque o mundo todo estava se adequando, começou fortemente com o regulamento europeu, mas se o Brasil ficasse para trás, ele ia perder oportunidades de investimento, e que muito contrário do que as pessoas, muitos empresários e muitas empresas acreditam, a LGPD não veio com o intuito de parar os negócios, com o intuito de impedir a utilização de dados pessoais, mas sim com a intenção de regulamentar, regular o uso dos dados pessoais, você pode sim usar os dados pessoais, desde que você atenda as regras, e os requisitos necessários para isso, e é isso que precisamos entender, porque até então a utilização de dados pessoais vinha sendo feita de uma maneira exacerbada, uma maneira exagerada, invadindo a privacidade das pessoas, e aí fazendo com que todos os problemas que nós conhecemos acontecessem. A LGPD tem um cunho de regulamentar a relação pessoa física com a utilização de dados pessoais, seja por pessoas físicas também, ou por pessoas jurídicas, e protegendo, criando um equilíbrio, e é esse equilíbrio que nós buscamos. A LGPD não trouxe o condão de impedir que as empresas usem os dados pessoais, e sim criar regras. Então, existem situações onde, nas quais o titular tem o direito de requerer que a empresa não use os dados pessoais, mas tem situações que ele não tem esse direito, e o seu direito é único e exclusivamente de fiscalizar. Mas aí são questões para outros dias, e talvez durante esse bate-papo aí, nós fazemos alguns aspectos sobre isso. Para quem não me conhece, eu tenho dois livros publicados sobre o tema, fui responsável por o departamento jurídico de um dos grandes bancos de dados do Brasil, faço parte da frente em defesa da LGPD, que congrega mais de 80 instituições para regulamentar a LGPD de um jeito que busque o equilíbrio entre o mercado e a LGPD, entre o mercado e as pessoas físicas, garantindo a máxima proteção sem prejudicar o mercado de utilização de dados que é tão necessário. Então, assim, toda empresa que trabalhar corretamente vai poder continuar a trabalhar. As empresas que trabalham de maneira equivocada, de maneira abusiva com os dados pessoais, elas vão sair do mercado por duas razões, ou por fiscalizações, penalizações e multas, ou porque o próprio mercado vai extirpá-las, elas porque não querem colocar em risco suas atividades. Bacana, bacana. É isso aí, Gui. E eu acho importante, né, doutor Leandro, a gente fazer até um contexto, né, o que gerou esse tema, por que é importante falar sobre esse tema, né? Dentro do interesse do público desse tema, principalmente é porque a LGPD, no primeiro momento, assim, quando a gente começou a ouvir o senso comum, né, começou a ouvir os veículos de notícias falando, assim, sem levar muito em consideração as questões técnicas sobre a própria lei, por isso que a gente chama um especialista para falar sobre o assunto, deu a entender que, pô, não posso mais prospectar nenhum cliente no cenário B2B, não posso conversar com nenhum sócio de empresa, não posso ir atrás de saber o que empresa quer, porque esse é um dado pessoal, eu não posso fazer nada, e assim por diante. Então, surgiu, tem várias dúvidas, né, e até uma coisa bacana que eu queria dizer sobre esse webinar aqui, é que hoje o formato é de pergunta e resposta, então, se você tiver qualquer dúvida, você já pode deixar aí, que a gente vai ler todas as perguntas, e a gente vai respondendo ao longo do percurso aqui. Mas é muito comum, hoje, o webinar de hoje, eu conversei com vários amigos, gestores de comerciais, principalmente, e foram levantadas muitas dúvidas sobre o que eu posso, o que eu não posso, a LGPD vai impedir isso, não vai impedir aquilo, e como você falou, na verdade, a LGPD veio para regular, né, para dizer assim, ó, quem trabalha certinho vai conseguir continuar trabalhando normalmente, só que agora a gente tem que seguir todos os parâmetros para poder fomentar essas atividades e conseguir, realmente, de alguma forma, garantir a segurança, né, acho que o ponto principal aí da LGPD é a questão da segurança do titular do dado, né, como a gente tem falado aqui. Então, a prospecção, né, antes da gente começar mesmo com as perguntas, vamos entender aqui, só por definição, que prospecção B2B é toda atividade ativa que um vendedor ou que alguma pessoa da empresa faz de ir até outro sócio, outro decisor de outra empresa para poder fechar um negócio. Então, é uma atividade ativa, eu vou atrás dessa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, ela está parada, ela não está esperando nenhuma proposta, não está esperando nenhuma propaganda, nem nada do tipo, e eu vou atrás dessa pessoa para poder falar com ela, marcar uma reunião e assim por diante. Então, vamos entender prospecção dentro desse cenário. É claro que prospecção, ele, pô, tem muitos livros escritos sobre isso, mas é uma definição só para a gente tentar trabalhar dentro disso e a gente conseguir chegar no, tentar entender os parâmetros da lei em relação a esse tipo de atividade que fomenta muito o mercado, né, a gente percebe que o mercado B2B, ele movimenta muito a nossa economia. Então, assim, ó, para começar hoje com as perguntas, a primeira pergunta que eu quero fazer é o título do webinar, né, LGPD e prospecção B2B. Quais os limites da lei? Quais os limites da LGPD em relação à prospecção B2B? Bom, Guido, é... Acho que vale a pena você contar um pouquinho o que é LGPD para quem está caindo aqui e não sabe... Bom, a primeira coisa é para você entender o seguinte, a LGPD, ela não trata de dados de pessoa jurídica, né, os dados de pessoa jurídica, eles são protegidos conforme a legislação civil, mas não com relação à LGPD. Então, quando nós falamos de LGPD, nós estamos sempre falando de pessoas físicas. Todos os conceitos, princípios da lei, ela relaciona-se à pessoa natural, que é a definição de dado pessoal. É o dado que identifica alguém ou torna a pessoa identificável, mas quem é esse alguém? É a pessoa natural, que é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Então, nós temos que entender o primeiro aspecto. Então, isso quer dizer que tudo que se refere à pessoa jurídica não tem dados de pessoa natural? Não, isso é um equívoco também. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela é uma constituição, uma pessoa fictícia, que ela nasce de vontades de pessoas físicas. E quem são essas pessoas físicas? normalmente são os sócios que criaram aquela pessoa jurídica. Então, toda pessoa jurídica, em algum momento, ela vai ter vinculado a ela pessoas físicas. E a partir do momento em que você relaciona os dados destas pessoas físicas com a pessoa jurídica, você sim vai ter dados pessoais. A questão é qual é a finalidade da utilização dos dados. qual é o regramento que eu vou usar para esses dados. Por quê? Porque a LGPD, ela não vai incidir com a mesma força sobre todos os dados, sobre todas as finalidades, sobre todo e qualquer circunstância. É como você pensar que a LGPD, ela não faz distinção, por exemplo, se quem está tratando o dado é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. seja de direito público ou de direito privado. Então, tratou dados pessoais, quer dizer, tratou dados de pessoas físicas, a lei não faz distinção de quem está tratando esses dados. Então, imagina aquela seguinte situação que eu gosto de usar muito como exemplo. Aquela moça que vende os dados, que vende os dados não, que vende produtos de beleza, e utiliza dados dos seus clientes para vender aqueles produtos de beleza. Ou aquela moça que passa porta em porta vendendo aquele produto lácteo, para não fazer propaganda na marca, aquele produto lácteo. E ela tem aquela cadernetinha dela. Veja, é uma pessoa física usando uma caderneta, que é um método não automatizado, mas a LGPD vai incidir sobre ela. Porque naquela caderneta ela vai ter dados de pessoas físicas. Ela vai tratar dados. Então, entenda. Mas será que ela vai incidir com a mesma força que incide sobre uma empresa de grande porte que faz coleta massiva através de Big Data? Não, não vai incidir da mesma forma. Como que vai ser a inserção? Quais vão ser os cuidados que ela vai ter que tomar? Inclusive, isso foi tema de uma reunião que nós tivemos na frente parlamentar com a NPD, exatamente para dizer, olha, vocês precisam regulamentar. Quais são as obrigações das pequenas e médias empresas, do micro empresário, do empresário individual? Como que ele vai poder regulamentar isso? E é assim que funciona quando você fala vamos olhar os dados pessoais. Quando você fala de dados pessoais, você tem que estar inserido dentro de uma das dez hipóteses legais tratamente de dados. Há um grande equívoco jurídico quando se fala em dez bases legais. Por que é um erro jurídico falando disso? Porque base é a própria lei. A base legal é a própria LGPD. E dentro da LGPD existem hipóteses de tratamento legais. Então, já inserindo uma primeira correção do que está sendo equivocadamente espalhado pelo mercado. O termo correto seria hipóteses legais tratamento e não bases legais tratamento porque a base legal é a própria LGPD. Então, dentro dessas dez hipóteses, você vai tratar o dado, você precisa estar enquadrado dentro das dez hipóteses. E aí, uma segunda situação. Que é aí que nós vamos entrar já no negócio B2B. Todas as hipóteses legais, elas dependem da autorização do titular? Não. Nós temos nove hipóteses legais exatamente de dados. Se o titular, eu brinco, isso é uma brincadeira, claro, né, pessoal? Ele pode espernear, chorar. Eu não quero esse tratamento de dados. Você vai poder tratar os dados dele desde que você cumpra os requisitos daquela hipótese. porque não são, não é baseado no consentimento. O consentimento, sem sombra de dúvidas, é a hipótese e novidade mais importante e regulamentada pela LGPD. Mais importante, porque é uma novidade. Mas ela não é a única hipótese. E ela não tem um poder sobre as outras hipóteses legais. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, a hipótese legal de execução de contrato. Que não precisa do consentimento, porque você já tem um contrato instituído. a hipótese legal da proteção ao crédito, por exemplo, exercício regular de direitos. E aí, nós temos também o legítimo interesse. Que, em tese, num primeiro momento, você não precisa do consentimento. Mas você precisa cumprir os requisitos do legítimo interesse. E aí, pode haver aí uma interpretação equivocada. O legítimo interesse, ele tem alguns requisitos, se eu for falar de uma maneira rasa aqui, porque senão seria um webinar só sobre o legítimo interesse. Inclusive, eu participei da criação de um livro só sobre o legítimo interesse, especificando ele aba por aba, hipótese por hipótese, por segmentação de mercado. Inclusive, falando um pouquinho da Europa, como é que a Europa interpreta o legítimo interesse. Mas, o legítimo interesse, ele tem alguns requisitos que eles têm que ser cumpridos, e aí, para todas as hipóteses. A primeira situação tem que ser concreta a utilização. Você não pode coletar dados para um dia usar. Os dados sempre coletados o necessário para ser usados naquele momento por aquela circunstância. A segunda situação, ele tem que ser lícito. Você não pode criar um banco de dados para uma situação ilícita, por exemplo, para a venda de entorpecentes. É uma situação que é ilícita e não pode ser abrangido pelo legítimo interesse. mas a venda de um produto legal, você pode usar o legítimo interesse. Então, você preencheu, você só tem os dados necessários, você só tem atividade ilícita, acabou por aí que é a situação concreta? Não, não acabou por aí. Nós temos que cumprir as obrigações do inciso primeiro e inciso segundo. O inciso primeiro é o quê? O inciso primeiro é muito fácil de seguir. atividade que você vai fazer, ela tem que estar alinhada com a sua empresa. Então, se você é uma empresa de marketing, você pode fazer marketing. Se você é uma empresa de construção de avião, você não pode fazer um marketing de venda de veículos, porque você não é uma empresa de venda de marketing, você não tem relacionamento com veículos, ou sua empresa é voltada para a venda de aviões. O seu KINAI está errado. Então, tem que se atentar a esse requisito legal, que a atividade que você está desenvolvendo com os dados pessoais tem que ser atreladas com a sua atividade física. Entendi. Com a pessoa jurídica, na verdade, a segunda e a mais importante, que é a mais difícil de ser cumprida, é o inciso segundo. E aí, nós temos que tomar alguns cuidados, que esse inciso segundo vai precisar ser regulamentado pela NPD, mas enquanto ele não é regulamentado, nós temos que usar os cuidados jurídicos necessários para isso. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Primeira situação, ele traz com que a utilização de dados tem que ser feita para benefício do titular dos dados. Então, você não pode fazer nada para prejuízo dele. Segundo aspecto, ele tem que atender a legítima expectativa do titular. E aí, eu brinco porque aqui é um opt-in, ao contrário, é um opt-out, na verdade. Por quê? Porque em matéria de privacidade é impossível você saber qual é a legítima expectativa da pessoa. Porque cada pessoa possui uma privacidade individual. Cada pessoa possui a sua ideia de exposição ou não. Quando nós falamos da exposição e privacidade, você não consegue usar o conceito de médico, do homem médico. mas a lei, infelizmente, trouxe esse conceito que eu entendo e que eu briguei muito para que isso não ficasse, que em matéria de privacidade, eu entendo que é uma crítica construtiva que tem que ser revista. A legítima expectativa. Bom, se nós não temos um conceito médio de privacidade, como nós vamos ter uma expectativa média de privacidade? Mas nós vamos usar o mesmo conceito de homem médio no mercado. Infelizmente, porque foi o que a lei assim o optou. E a opção pelo homem médio de mercado, ele fala que se não for nada abusivo, for uma pessoa, realmente uma pessoa média possa se esperar. E aí nós estamos falando, por exemplo, na hora de conspecção do contato telefônico, do contato por e-mail, porque qualquer pessoa que vive em sociedade não pode não esperar que tenha esse contato com ele para oferecimento de bens e produtos. A questão é a partir do momento que a pessoa entrar em contato com a sua empresa e falar, olha, esse tratamento de dados não atende a minha expectativa, eu não quero que você compartilhe mais meus dados, eu não quero que você use mais meus dados. Ela está informando que aquele tratamento que está sendo realizado pela sua empresa, aquele contato de marketing, aquela prospecção, aquele tratamento para novas tecnologias, não está atendendo a lei de expectativa, você perdeu essa hipótese legal. E aí, você não pode mais manter o contato, manter a utilização dos dados com base no legítimo interesse, sob pena de você estar infringindo os requisitos do legítimo interesse, porque já houve uma manifestação expressa, e aí, havendo essa manifestação expressa, você não tem mais uma base legal para justificar a hipótese legal de tratamento de dados. Você perdeu porque você não está enquadrado mais na LGPD. Então, você perdeu a base legal da LGPD e perdeu a hipótese legal do legítimo interesse. Então, Gui, é muito importante que você tenha em mente que mesmo no negócio B2B, quando você envolver dados pessoais que identifiquem uma pessoa, você tem que se inserir às recomendações da LGPD e às obrigações legais. ela vai ser inserida nesse contexto com um enforcement menor, ou seja, a lei não vai trazer uma força tão grande sobre aqueles dados, porque o seu objetivo e a sua informação não é sobre a pessoa física. A pessoa física é só um meio para você atingir a pessoa jurídica. E como hipoteticamente a pessoa jurídica é criada, ficta, ela é a junção de pessoas físicas, você não consegue fazer falar com uma pessoa jurídica sem falar com uma pessoa física. Então, a pessoa física nesse momento e os dados dessa pessoa física vão ser utilizados como meio da pessoa jurídica. Então, por isso, tem que ser respeitados princípios básicos, mas não toda a LGPD, porque você não está buscando a pessoa física. E aí, você não pode, vai haver algumas restrições, por exemplo. Você pode fazer o perfilamento de consumo, por exemplo, da pessoa jurídica, mas da pessoa física para atingir a pessoa jurídica, você não pode. Por quê? Porque a pessoa física não é objeto, a finalidade que você almeja com esse contato. Então, sempre que for buscando a pessoa física, você tem que respeitar integralmente a LGPD. Buscando a pessoa jurídica, você tem que respeitar a proteção dada aos dados da pessoa física. Mas a finalidade não é ela, e você pode usar os dados vinculados à pessoa jurídica para contato, porque o objetivo é a pessoa jurídica. Entendi. Bacana, bacana. Então, a próxima pergunta até dentro dessas hipóteses que você falou, acho que é uma correção super importante, porque o que a gente vê a gente falando das bases legais da LGPD, eu mesmo já falei de forma equivocada, então, a hipótese. Dentro dessas hipóteses, então, para a prospecção de empresas, a hipótese principal é a questão do legítimo interesse, certo? Exatamente. Na verdade, a prospecção de empresas não tem restrição nenhuma de fazer o trabalho, de fazer a prospecção. Ela não existe restrição. A questão vai ser quando você vai para dados de pessoas físicas. Então, por exemplo, os dados que são públicos vinculados dos representantes legais das pessoas jurídicas, você tem que proteger os dados das pessoas físicas, mas eles, como representantes legais da pessoa jurídica, ele pode receber contato sem nenhuma restrição para oferecimento de produtos. É claro que, a partir do momento que você utiliza esse contato de pessoa física para chegar na pessoa jurídica e essa pessoa fala que ela não quer esse contato, você tem que respeitar a vontade dela de não querer, mas o contato inicial você pode fazer sem nenhum problema, porque você, como eu falei, a finalidade do contato é a pessoa jurídica e a pessoa física que é vinculada à pessoa jurídica, que ela é a representante legal da pessoa jurídica, ela tem essa expectativa de receber os contatos em nome da pessoa jurídica. Ela é representante legal, então ela tem que, não há nenhuma ilegalidade nesse contato direto com o representante legal, legalmente constituído da pessoa jurídica. bacana, bacana. Então vamos lá, agora as próximas perguntas já é do pessoal que eu conversei e já vou deixar novamente o convite, se você tiver qualquer pergunta, tem o chat aí do lado, fique à vontade, já até chegou uma aqui, que é do Dirceu, mas Dirceu, vou pedir para você esperar um pouquinho que já tem perguntas muito semelhantes que você fez aí no chat, que a gente já selecionou aqui também, acho que vai atender bastante a sua expectativa. Sobre coletar dados de empresa para prospecção, aí você coloca, inclui coletar dados de empresa, coletar dados do sócio, assim por diante. Sabendo que em algum, isso é permitido, então, posso fazer coleta de dados de sócios, por exemplo, para poder me comunicar com esse sócio, com esse decisor, isso é permitido? Olha, eu não observo, existe, como eu posso fazer, né? Toda pessoa jurídica, ela é registrada em um órgão e tem obrigações legais com vários órgãos e esses órgãos, elas disponibilizam as informações das pessoas físicas que são representantes legais dessa pessoa jurídica. Essas informações, elas são públicas e como públicas, elas podem ser coletadas e utilizadas para fins de contato com a pessoa jurídica. Observe, que sempre que tem que ser observado é o contato com a pessoa jurídica, né? O objetivo final, a finalidade da relação não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. Então, esses dados que são disponibilizados, são publicados, são públicos aí, eles podem ser coletados e armazenados e utilizados para fins de utilização de pessoas jurídicas, né? Tem que tomar cuidado com a tecnologia, com a utilização que você vai fazer desses dados quando tiver dados de pessoas físicas e os sócios que você tem que proteger esses dados porque os órgãos públicos têm autorização de publicizá-los. Você não tem. Você tem que ter uma finalidade para isso, né? Então, para isso, você tem que criar mecanismos de segurança e não deixar que a finalidade, que é o contato com a pessoa jurídica, seja desfeita. Você não pode usar para contar com a pessoa física a informação coletada de um, vinculada a uma pessoa jurídica, tá? Mesmo porque você tem que demonstrar na eventual fiscalização a origem das bases. Então, por exemplo, a assertiva, ela tem o conhecimento tecnológico, ela coleta as informações de fontes listas e oferece esses mails listos para contatos de pessoas jurídicas, né? E esses mails vêm, por exemplo, com os dados das pessoas físicas. A assertiva, ela só faz o repasse para a finalidade específica que é contatar a pessoa jurídica. Então, comprar a base da assertiva nesse aspecto não tem nenhuma ilegalidade e a assertiva está cumprindo a lei porque ela está dentro da finalidade do leitismo interesse, por exemplo, da execução de contratos e da proteção ao crédito. Então, é importante que vocês entendam. O maior problema hoje que nós temos de compra de mails de mercado é você comprar mails que eles não têm uma origem lícita, uma fonte confiável, uma fonte idônea e aí trazer problemas para a sua empresa. Então, o mailing, ele pode ser adquirido existe algum problema de comprar mails? Não, não existe problema desde que a fonte seja lista porque a cadeia, quando você tiver uma reclamação, ela vai ser investigada pela NPD e a cadeia de mails tem que estar, por exemplo, e mails, telefones, tem que estar exatamente pronta para que compartilhe essas informações e que seja comprovada a licitude dela. Se caso alguma informação não seja lista, seja coletada de maneira indevida, aí sim, a cadeia inteira vai responder pela utilização. Não só aquela pessoa que repassou para você, mas você por utilizar uma informação que não seja lista. Legal. Doutor, você tem até alguma recomendação para as empresas que estão procurando esse tipo de fornecimento, desse tipo de serviço, para que você tenha ali uma lista para fazer o contato, para fazer negócio nesse cenário B2B? Eu tenho até uma sugestão aqui que uma coisa que a Certiva se respalda muito é a questão da ISO 27001, que isso mostra que a gente segue todo um padrão internacional para a segurança da informação, então isso diz muito sobre a nossa maturidade como empresa em relação a todo o tratamento de dados, mas você tem alguma dica adicional? Porque assim, às vezes nem todos os fornecedores têm ISO 27001 e assim por diante, alguma coisa que você possa complementar nesse sentido? Sem sombra de dúvidas, quando você fala que uma empresa possui uma certificação do porte da ISO 27001, você está garantindo que essa empresa é auditada regularmente, que ela cumpre regulamentos sérios e fiscalizados internacionalmente, porque senão ela perde essa certificação. Então isso garante que o sistema dela é íntegro, que o sistema dela tem governança de dados, que o sistema dela respeita uma série de princípios que muitos deles, vou falar para vocês aí, 90% deles estão dentro da LGPD. Então toda a ISO 27001 e a 27001, elas estão aderentes à política de privacidade, atendimento à LGPD. Então isso é uma segurança enorme, porque isso vai demonstrar que a empresa não vai ser alvo de incidentes e dados. Isso já mostra que ela tem uma governança de dados, que ela não vai ficar coletando dados em qualquer lugar, porque ela não vai conseguir demonstrar dentro do seu ciclo de vida do dado dentro da empresa, a origem e a licitude desses dados. Então empresas que tenham as ISOs, que tenham certificações e apoios nesse monte, desse mecanismo, são empresas mais seguras. Se demonstraram que elas estão buscando a conformidade com a legislação, buscando a conformidade com a norma. Outro aspecto que é bom observar é se a empresa se responsabiliza, por exemplo, pelos dados que ela coleta. Olha, eu estou te entregando os dados e eu me garanto que esses dados são mistos, como a Certiva faz. Um outro aspecto que vocês podem observar é como que a empresa garante o direito titular. Será que a empresa respeita mesmo o direito titular ou ela só fala no contrato que ela respeita? Ela tem um canal de atendimento, ela tem um fluxo de dados, ela tem um respeito a esse atendimento aos titulares? Então, são situações que vocês têm que observar para que a empresa está ou não em conformidade com a norma e com a LGPD e com as normas de segurança. Porque a sua empresa ela pode ser responsabilizada solidariamente se ela não tiver fornecedores que estejam em conformidade com a norma. Sim. Isso é muito bacana, porque tem muitos gestores comerciais assistindo a gente aqui hoje e eu acho que são perguntas que o gestor tem que fazer na hora de contratar esse tipo de serviço. Porque muitas vezes você pode, pô, eu contrato uma empresa e de repente ela utiliza alguma coisa que não é legal e aí toda a cadeia se beneficia com isso e aí você acaba tendo um problema muito grande com a sua operação. Eu brinco que quando você coloca um dado num servidor esse dado é podre, vamos dizer assim, você acaba contaminando o servidor. É igual aquela história da fruta podre. Você pega uma cesta de frutas saudáveis e você coloca uma fruta podre no meio e invariavelmente ela vai contaminar as demais. E é isso que acontece com o dado, porque você não vai conseguir segregar esse dado depois. Esse dado vai contaminar tudo o que você fizer dali pra frente. Então, precisa muito cuidado com a origem dos dados que você tem na sua base. Bacana. Agora vamos lá. O pessoal perguntou sobre os decisores, porém, decisor não é só dono de empresa. Às vezes o decisor pode ser o dono, o gestor financeiro, o gestor de marketing. Como que é? Eu posso, o gestor comercial pode também utilizar dados desse tipo de pessoa pra entrar em contato ou não? Sim. Na verdade, como eu falei, quando ele, o dado, quando você fala de um e-mail que tem o nome de uma pessoa, um telefone, que ele é um telefone corporativo, mas ele permite identificar uma pessoa, ele é um dado que ele é equiparado ao dado pessoal, porque, apesar de ser da pessoa jurídica, ele identifica uma pessoa física. Mas o intuito da relação não é a pessoa física. E aquele telefone e aquele e-mail não está sendo utilizado como um dado para a pessoa física. Então, efetivamente, você pode, sim, utilizar esses dados de contato para que faça uma prospecção da pessoa jurídica, porque são dados que são utilizados para contato com a pessoa jurídica. E aí, como eu falei, não existe que você falar com a pessoa jurídica sem ter uma pessoa física intermediando. Então, sempre vai ter uma pessoa física que a pessoa jurídica em real não existe. Então, você pode, sim, utilizar esses dados. A questão é como você coletou esses dados e tem que respeitar quando as pessoas falarem olha, eu não quero que você contate, me contate mais através desse telefone, desse e-mail, porque esse dado não é. O maior problema vai ser quando você utilizar telefones pessoais, que aí não são atrelados à pessoa jurídica, ou e-mails pessoais para entrar em contato com a pessoa física. Há possibilidade, sim, de se enquadrar no leite de interesse, mas você precisa fazer uma avaliação concreta se aquilo vai ou não se enquadrar. e há um risco maior porque você está usando dados pessoais, pessoais ligados à pessoa física e não à pessoa jurídica para buscar uma pessoa jurídica. É como você buscar um dado de terceiro para chegar em uma pessoa. Ah, Leandro, mas como é um dado de terceiro se é a mesma pessoa física? É um dado de terceiro porque a pessoa física que trabalha em uma pessoa jurídica, ela faz dois papéis. O do representante legal de pessoa jurídica. Então, quando ele está no papel vestido com a roupa da pessoa jurídica, os dados que ele usa e que ele pode ser usado para a prospecção da pessoa jurídica. Quando ele sai da empresa, acaba as 18 horas do seu horário de trabalho, ele vai para casa e todos aqueles dados que ele usa na casa dele quando ele foi residencial, por exemplo, são dados de pessoa física. Então, ele está com a roupa agora da pessoa física. E aí, você não vai ter o mesmo a proteção daquele pessoa física para a pessoa jurídica. Então, há muito cuidado onde se faz essa distinção de dados. Bacana, bacana. Teve muitas perguntas também sobre redes sociais. Porque hoje tem ferramentas que você consegue capturar o e-mail do LinkedIn, por exemplo. Eu consigo pegar o e-mail empresarial de uma pessoa e assim por diante. Dentro das redes sociais, como que é visto isso segundo os parâmetros da lei? A primeira coisa que você tem que observar é que, por exemplo, em especial, eu falo um pouquinho do LinkedIn, depois eu falo das outras redes. O LinkedIn em si, ele é uma rede social profissional. Ele é voltada para contatos profissionais. Então, todas as pessoas que estão lá dentro, elas estão com o seu nome corporativo na empresa. Então, ele fala qual é o cargo que você ocupa, qual é a função que você ocupa. Então, quando você disponibiliza isso, você está demonstrando que você tem, sim, a vontade de que pessoas entrem em contato pela posição que você está usando. Então, isso já mostra que você, se olhar os termos e o uso do LinkedIn, ele fala exatamente sobre isso. O segundo aspecto, agora voltando pela LGPD, você vai observar que o parágrafo, o artigo 7º da LGPD, que fala das hipóteses legais exatamente, ele traz uma exceção ao consentimento no seu parágrafo 4º. ele fala o seguinte, que quando o titular de dados disponibilizar a sua informação através de mecanismos públicos e a rede social, ela é pública, você não precisa do consentimento da pessoa para usar esses dados, mas tem que respeitar o resto da norma, que é ter uma finalidade de lista, ter uma hipótese legal de tratamento, e tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais do titular. Então, você pode coletar os dados nas redes sociais, sim, para a prospecção, respeitando os direitos e liberdades individuais do titular, que é exatamente aquela hipótese, se você empadrou esse interesse, ele está manifestando para você que ele não tem a expectativa de legal de tratamento, você respeitar esse direito de garantia e a partir do momento que você for procurado, não fizer mais o contato com o titular, seja por e-mail, por telefone. Então, você tem que ter um controle de opt-in e opt-out, para respeitar os direitos e garantias do titular. Você pode usar as redes sociais porque ele mesmo está disponibilizando. É claro, você tem que tomar cuidado com as disponibilizações fakes, os usuários fakes que existem, mas isso é uma minoria perto do universo social, mas existe e tem que tomar esses cuidados. Sim, bacana. Uma atividade muito comum, o pessoal levantou, o pessoal de vendas, muito comum para a inspecção B2B, é eu tentar fazer o networking para me conectar com outra pessoa da empresa e assim por diante. Às vezes, eu tenho o contato de uma pessoa da empresa e preciso me conectar com outra. Nessa troca, nessa relação, geralmente, é passado o número de WhatsApp da pessoa, o número do endereço de e-mail e assim por diante. Quando uma pessoa passa para outra a informação de outra, nesse sentido de fazer prospecção, como que é visto isso nessa troca de dados, informações? A origem do dado é lícita, porque foi uma pessoa da própria empresa que passou, olha, de repente você entrou em contato com o cara do marketing, olha, eu estou querendo vender para você um produto assim, olha, desculpa, mas a gente tem um mecanismo de compra. Legal você entrou em contato comigo, me interessa, mas não sou eu que faço a decisão. Quem faz a decisão é o departamento de compra, por exemplo. Então, eu vou te passar o contato para o departamento de compra. Passei o contato. Então, é importante que você tenha essa origem do dado, então, olha, deixe registrado quem passou para quem, qual foi a finalidade do registro, porque a LGPD fala que o dado pessoal deve ter a origem registrada. A ISO 27001 pede para você registrar todo o ciclo de origem do dado. Então, você fez essa origem, você fez esse registro, você vai agora entrar em contato com a pessoa e vai informar para ela aonde veio aquela informação. olha, foi seu colega de trabalho que passou o seu dado e esse contato pode ser feito a partir do momento que ela falar para você, olha, eu não quero que você faça esse contato, vai seguir a regra normal. Olha, não entre em contato com esse telefone, esse telefone é pessoal, por favor, ligue o número do telefone corporativo, você tem que eliminar o telefone pessoal e usar o corporativo. E aí, a prospecção pode seguir, mas sempre dizendo para ele a origem e respeitando a legítima expectativa daquela pessoa. Sim, bacana. Eu vou até emendar aqui porque está chegando algumas perguntas no chat, acho que é legal a gente dar uma atenção para elas agora. Vou começar aqui com o Luiz Carlos, o Dirceu disse que a resposta dele está respondida, então, bacana, Dirceu, se tiver alguma coisa para complementar, pode dizer para a gente aí. o Luiz Carlos falou assim, por quanto tempo posso manter os dados de pessoas físicas até a sua utilização no contato? É, precisa entender, Luiz Carlos, que você precisa observar o ciclo de vida dessa informação dentro da sua empresa. Eu não posso dizer para você qual é o tempo, porque existem ciclos de vida de um ano, dois anos, cinco anos, sete anos, tudo isso depende de quanto, de como a sua atividade, tá? Mas, feito o contato com a pessoa, a pessoa, ela não, ela não se opôs a esse tratamento, né? Ela não criou objeção, você tem que analisar qual é o ciclo de vida que o seu negócio permite, né? Qual é o ciclo de atualização de dados, qual é o ciclo que você vai manter essas relações com a pessoa. Infelizmente, eu não tenho como te responder isso dizendo que o ciclo de vida é um ano, dois anos, três anos, porque isso vai depender do seu negócio, para o que a gente tinha dito, e do tipo de contato que você faz com a pessoa, tá? Mas você tem que fazer uma análise jurídica aí para as prescricionais, porque às vezes você não vai poder manter o dado para fingir novas prospecções, mas você pode manter o dado e tem que manter o dado para se defender, por exemplo, o juízo. Então, aquela pessoa que falou, olha, eu não quero mais que você tenha meus dados pessoais aí, né? Eu não quero mais que você use esses dados para prospecção. Isso quer dizer que você tem que apagar os dados? Não. Você pode simplesmente segregar esse dado e falar, olha, eu usei até esse momento para prospecção, não posso mais fazer prospecção, mas essa pessoa pode me processar, por exemplo. Então, eu tenho que analisar esse prazo para verificar, olha, como tem que essa pessoa para me processar. Se ela me processar, eu vou ter que dizer a origem desse dado, da onde eu coletei, como que ele veio. Então, eu tenho que manter esse dado na minha base e a LGPD, ela permite isso através da base legal do exercício regular do direito para me defender se caso essa pessoa me processe. Eu não vou poder usar para prospecção, mas eu posso manter a informação e, eventualmente, se eu tiver outras bases legais, eu posso usar para essas outras bases legais. Então, é por isso que eu não posso dizer para você, apague o seu dado, não apague, e teria que ser uma análise jurídica daquele dado, daquela circunstância para isso. Acho que você já acabou até respondendo a segunda pergunta do Luiz, que é no caso do opt-out. Se ele deve, por exemplo, a pessoa foi lá, ele mandou um e-mail marketing, a pessoa foi lá e falou não quero cancelar minha inscrição da sua base de e-mail marketing, por exemplo. Eu devo excluir, devo jogar fora, o que eu faço? Ou eu posso guardar esse e-mail para que não ocorra o erro de eu mandar novamente? Porque pode acontecer se a pessoa entrar novamente e eu mandar novamente. Eu não recomendo que você apague e a lei permite que você fique com esse dado por mais um período X, aí depende da relação jurídica. Eu falo período X porque, por exemplo, se for uma relação civil, ela pode ter um prazo prescricional de cinco anos, uma ação, se for uma relação de consumo, ela pode ter cinco, dez, três anos, depende do tipo de relação de consumo. Uma empresa, uma companhia aérea, por exemplo, são dois anos pelo pacto de Montreal, se for uma seguradora, é um ano. Então, por isso que eu falo que é muito complicado nós falarmos de prazos que você der armazenamento, isso depende de uma análise do negócio. Mas, assim, a pessoa falou para você, olha, eu não quero mais que você me prospeque, você não pode mais prospectar aquela pessoa. Mas você pode bloquear e manter esse dado pelo período necessário. Ah, você tem que criar algum mecanismo também de evitar que esse cliente seja contratado novamente. Então, você tem que criar entre aspas uma blacklist de pessoas que não sejam contratadas para que você não tenha esse problema. E para você ter essa blacklist, você precisa pelo menos ter alguns dados básicos, como o CPF da pessoa, por exemplo, que é um dado de identificação. Então, sim, você tem que manter, respeitando essa pessoa para ela não ser incomodada, manter a informação até para atender a solicitação dela de não ser prospectada novamente. Legal. Vou emendar aqui com a pergunta do Nelson, tá? O Nelson falou assim, podemos manter armazenados dados pessoais para outro tipo de prospecção após a resposta contrária do destinatário? Ou seja, a pessoa saiu e ele, vamos imaginar que ele tem outro tipo de serviço ou alguma coisa do tipo, ele ainda pode manter? Qual que é a sua recomendação? Então, aí nós vamos depender do que o titular vai falar, né? O titular vai falar, olha, eu não quero receber esse tipo de propaganda, é uma coisa. Eu não quero receber propaganda nenhuma, é outra coisa. Então, aí vai depender de como houve a posição do titular. Em caso haja dúvida, olha, ele pediu para sair da base e não deixou claro se é uma ou outra, eu recomendo que você entre em contato com ele por e-mail, aí, ou por telefone, questionando ele, olha, o seu pedido é para a exclusão total da base ou para a exclusão desse tipo de propaganda? Porque se for total da base, você não vai poder fazer prosseguição nenhuma com relação a ele. Bacana. Bom, continuando aqui, pessoal, continue mandando suas perguntas que a gente tem um pouquinho mais de bate-papo aqui pela frente. Vamos lá. Considerando a LGPD, para falar, essa pergunta foi bem legal. Considerando que a LGPD fala sobre o poder da decisão dos dados ficar na mão do usuário e este pode solicitar exclusão dos mesmos. Como posso garantir a confiabilidade de manter um banco imutável para assegurar a integridade de dados como em assinaturas de contratos digitais? Tá, vamos lá. Primeira coisa para você entender o que é um contrato digital e o que não é um contrato digital. É claro que quando você faz um contrato seja digital ou no papel, os dados que foram inseridos no contrato não vão ser mutáveis. Porque naquele momento você empabulou aquela relação jurídica e aqueles dados eram os dados verdadeiros naquelas circunstâncias. Mas é muito comum que durante a relação jurídica os dados sejam alterados, os dados que estão no contrato. E nem sempre as partes contratuais elas mantêm as bases atualizadas. Vou dar um exemplo para vocês na casa de cobranças. Quando você vai ligar para o telefone para cobrar um cliente, muitas vezes ele não usa mais aquele telefone ou ele mudou de endereço e não atualizou, que é uma obrigação contratual, uma obrigação de boa fé. E isso quer dizer que você não pode atualizar aqueles dados? Não. Os dados que são necessários para a execução do contrato, até com base em duas bases legais, na execução de contrato e na proteção ao crédito, que é o ciclo de cobrança do contrato, você pode sim utilizar esses dados e atualizar esses dados no mercado. inclusive, a LGPD coloca como uma obrigação legal manter a base sempre atualizada. E essa obrigação serve para as duas partes. O titular que tem que manter as bases atualizadas, fornecendo os dados necessários para a atualização, e quando ele não fizer nesta omissão, a base que tem interesse, que tem a base, a hipótese legal de tratamento de dados, buscar mecanismos do mercado de atualização de dados. Não é qualquer dado, são os dados inerentes àquele contrato, necessários àquele contrato. Mas pode sim se atualizar. É por isso que nós falamos que a hipótese legal dos dados, ela norteia, sim, a atualização cadastral, a atualização dos dados necessários, para manter o contrato sempre vigente, sempre atualizado, preciso, verdadeiro, como a lei determina. E os princípios legais de boa fé que norteiam o Código Civil e o Código Defesa, do Consumidor, também, obrigam. A boa fé, ela não é só do oferecedor, mas sim também do consumidor, da pessoa física, que tem que manter seus dados atualizados com seus contatantes. Bacana, bacana. Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui que é, essa aqui foi até especial, pergunta do domingo, ele mandou para a gente, falou assim, ó, fazer consulta de crédito prévia de uma pessoa física, unitária ou em lote, conhecida como pré-screening, antes de fazer contato para oferecer um produto ou serviço. Fere a privacidade dessa pessoa ou essa triagem pode ser considerada uma ação preventiva que faz parte do ciclo de crédito previsto e protegido pela LGPD? Então, assim, nós temos algumas questões quando nós falamos aí de prospecção de crédito, né? Por quê? Porque a prospecção de crédito, quando nós fizemos, aí eu falo para você que eu fui uma das pessoas que mais brigou pela inserção da proteção ao crédito dentro da LGPD, nós temos algumas questões. Se você olhar a grosso modo, qualquer contrato é de contrato de crédito, juridicamente falando, não necessariamente o contrato de dinheiro é de crédito. Porque quando você vende uma televisão, você dá um crédito para a pessoa. Você vende a prazo, você está dando um crédito para a pessoa. Quando você faz uma manutenção de um veículo e você paga parcelado, você está dando um crédito para a pessoa. Quando você contrata um advogado e esse advogado ele cobra os honorários dele de maneira parcelada, ele é um crédito porque ele está dando. Então, assim, o primeiro aspecto é nós temos que entender o que será interpretado pela autoridade como ciclo do crédito completo. a prospecção que pode ser enquadrada e eu entendo, assim, até que tenha uma negociação, uma posição da autoridade de maneira contrária e aí, respeitando que existem posicionamentos em contrário com relação a isso, a proteção ao crédito ela abrange o momento em que a empresa vai oferecer um crédito pré-aprovado. então você já tem alguma coisa já aprovada. Se você não tem nada aprovado, se você não tem uma avaliação e para você fazer essa aprovação você precisa fazer uma consulta de crédito da pessoa prévia, senão você não vai saber se você vai aprovar ou não. Nesse momento você não está ferindo a pessoa, não está ferindo a privacidade da pessoa, mas a partir do momento em que você não tem relacionamento nenhum com a pessoa, que você não tem nada de e vai oferecer um crédito para alguém que você nunca teve contato, o mais seguro neste momento é você usar a base legal do leite de interesse. E aí você vai usar o leite de interesse, estou usando o leite de interesse porque eu quero trazer um benefício para a pessoa que é um crédito, a situação é concreta, os dados dela estão disponíveis no mercado para análise de crédito com fontes abertas, então você está cumprindo os requisitos do leite de interesse e os requisitos do leite de interesse. A partir do momento que você já tem o crédito pré-aprovado, você já está olha, eu já vou conceder para você um crédito, vem aqui e pegar, então aí sim você está na base de crédito que aí seria voltado mais para a área financeira e não para qualquer crédito. Nós temos essa distinção da proteção ao crédito. Não sei se eu consegui responder integralmente a pergunta do domingo, mas a proteção ao crédito ela avisa mais o momento de combate à fraude de identificação correta, a prospecção de crédito pré-aprovado e não só o crédito em geral, o crédito genérico que aí seria leite de interesse. Beleza. Bom, a gente está chegando perto do meio-dia, a gente está perto de finalizar, tem algumas perguntas no chat aqui que eu vou dar prioridade e vou deixar uma última para o final, tá, doutor? Tá bom. Vamos lá, então. Equipe Negócios aqui perguntou. Bom dia, ao coletar dados vindo de uma campanha, aí eu imagino que ele está falando de uma campanha de marketing onde a pessoa vai lá no formulário e deixa as informações, onde a própria pessoa deixa os dados, é necessário anexar um documento informando o uso dos dados? Sim. Então, assim, ele vai lá no formulário, preenche lá, tem que deixar alguma coisa falando para ele ou alguma política de fluxo, alguma coisa nesse sentido? Sempre que houver coleta de dados, nós temos que ter termos de uso que dá ciência para o titular dos dados que esses dados são coletados e aí analisando que tipo de dados vai ser coletado, permitir que ele fale se me oponha ou não me oponha exatamente. Então, por exemplo, eu vou coletar dados de uma palestra. Eu posso compartilhar esses dados com terceiros? Pode, desde que você tenha dado a informação para o titular que ele vai ter esses dados compartilhados e que ele não se oponha a isso. Você tem que permitir que ele fale que não quer que esses dados sejam coletados ou que esses dados sejam compartilhados. Então, você tem que criar mecanismos em que o titular de dados tenha a ciência da coleta dos dados e as regras de utilização e respeitando os princípios da NGPD. Então, sempre que você coleta, você tem que ter um termo de uso explicando quais são as regras e como você vai usar. Como boa prática, você vê geralmente as empresas colocando isso em alguma página dentro do site? Como que você vê isso? Sim, toda vez que a empresa vai coletar os dados, ela coloca aquele aceite nossa política de privacidade, aceite nossos termos de uso e aí vai estar descrito as regras que vão ser utilizadas. E aí, essa caixa de diálogo não pode estar preenchida, porque a aceitação tem que ser uma ação ativa para o titular, o consumidor ou o nome que cada um vai usar dentro do seu contexto. tem que ir lá e clicar e falar eu aceito isso aqui e eu quero isso aqui. Tá. Última, tem uma pergunta aí no chat também, Conquer Game oficial, ele perguntou assim, como ocorrerá a fiscalização do cumprimento dessa lei? Caso acabe usando dados de uma pessoa novamente por erro da empresa? Empresa... Bom, eu conversei muito, na Europa a experiência foi que já está experimentada, as fiscalizações não acontecem naturalmente, quando nós fizemos a virada da chave na diretiva 95 para a RGPD ou para quem usa o inglês de LPR, houve um momento de adaptação onde as autoridades tiveram uma postura de orientação para depois punição. Então, primeiro, ela orienta, regulamento do mercado, dá um tempo de adaptação e aí se impune caso não tenha atendido corretamente e não aceite as orientações. Pelo que tem se posicionado a autoridade brasileira, ela, sim, ela permite, ela tem se manifestado através do seu presidente, dos seus diretores, que a intenção não é sair punindo todo mundo, não é sair num primeiro momento aplicando multas e atores de direita, e sim educar. Então, eventualmente, você fez uma prática indevida, pode ser que a autoridade na fiscalização, ela vá te orientar, te aplicar uma advertência só, pedindo para você regularizar o seu procedimento. A questão é que essa situação pode ser que não ocorra da mesma maneira com o Ministério Público e com o próprio titular, que ele tem o direito de mover uma ação civil pública, o Ministério Público, ou uma ação individual. E aí, vai entendendo entendimento do juiz que você causou um dano ou não àquela pessoa, e causando um dano, você vai ter que indenizar a essa pessoa. Então, a fiscalização, ela vai acontecer pela autoridade, pelo Ministério Público, pelos órgãos de defesa do consumidor e pelo próprio titular, que pode mover ações individuais. E aí, vai depender de uma análise judicial se aquilo causou um dano àquela pessoa ou não. E aí, vai depender de uma análise. Então, a princípio, eu acho que não vai haver multas, eu acho, porque isso não depende de mim, né, e pelo que está se posicionando a autoridade, que é no momento primeiro de educação e depois de multa. Tá bom? Bacana, bacana. doutor Leandro, eu vou liberar você, eu sei que você já tem compromissos aí, homem muito ocupado, São Paulino, né, vamos lá, então. Mas vamos lá, então. Pessoal, quero agradecer aqui a presença do doutor Leandro, sei que ficou muitas perguntas aqui no ar ainda para a gente responder, eu acho que é um tema que tem muito pano para a manga, tem muita coisa bacana para a gente discutir, mas vou deixar aí um grande abraço e obrigado mais uma vez por contribuir aí junto com a gente em mais um webinar sobre esse tema tão importante para o mercado e para a economia brasileira. Valeu, doutor Leandro. Obrigado. Pessoal, não se assustem, a LGPD tem muita novidade para todo mundo, até para nós que trabalhamos com isso há mais de uma década. Por quê? Porque muitos fatores da lei precisam ser regulamentados. Então, existem mais de 50 pontos na lei que a autoridade vai ter que se manifestar e conforme ela vai se manifestando, nós vamos cumprindo e aí adequando as empresas para o trabalho. Então, não se preocupe, muitas dúvidas têm e a autoridade já foi criada e está trabalhando para que essas dúvidas sejam sanadas o quanto antes que nós possamos trabalhar corretamente. Mas o importante é que você procure empresas sérias como a Certiva que está preocupada com isso para que você não se prejudique no mercado. Tá bom? Uma boa tarde, um bom dia a todos e vamos em frente. Não tenham medo que a proteção de dados veio para ajudar e não para impedir os negócios. Um grande abraço a todos. Um abraço, doutor. Tchau, tchau. Pedi um minutinho para todo mundo que está aí assistindo o Ebner enquanto o doutor Leandro está indo embora só para comentar com vocês a respeito de uma promoção também. Acho que vale a pena já que você ficou aqui até o final, né? Comentar um pouco sobre a Certiva. Então, como você viu aí, a Certiva é uma empresa que atua totalmente dentro do ciclo de crédito, totalmente vinculada, totalmente... que atende todos os requisitos legais da LGPD, além de todas as boas práticas de segurança da informação através da ISO 27001 e também somos certificados ISO 9001 também que é o nosso selo de qualidade também do nosso serviço. Tá bom? Então, só para complementar, nesse mês de fevereiro a gente está com uma promoção super legal que a partir do momento que você contrata a Certiva, né? Você contrata um dos serviços da Certiva, você também adquire um mês de telefonia grátis também, né? Contratando qualquer tipo de serviço, você vai ter um mês de telefonia grátis para um usuário da sua empresa também, tá? Então, acho que isso é legal a gente comentar porque já tem muitos clientes utilizando o nosso serviço de telefonia junto com o nosso serviço também de atualização de informações cadastrais também, que é super importante aí para manter essa relação com o seu cliente e também uma relação próxima aí de proximidade para que você faça negócios mais seguros obedecendo todas as regras da LGPD e assim por diante. Tá bom? Tem o QR Code aí no cantinho ou você pode entrar diretamente no site da Certiva agora e já deixar lá já preencher lá o formulário esperando o contato de um dos nossos vendedores também para que eles possam entrar em contato com você o nosso especialista de negócio conversar com você explicar um pouco mais como a Certiva pode ajudar o seu negócio Tá bom? Mais uma vez eu peço para que todos curtam esse vídeo já se inscrevam no nosso canal porque a gente tem muito conteúdo bacana aqui dentro do nosso canal também Tá bom, pessoal? Acho que é isso daí grande abraço para todos uma ótima quinta-feira e tchau, tchau Tchau, tchau